E foi? Pode falar Fala aí galera O que tá falando aqui é o Riko Mais um vídeo e tal Nós gravamos 3 vídeos Esse daqui é o terceiro Então galera Nós vai jogar Jogos antigos O nome do jogo 3 O Eric vai jogar também Igor Oi Ó Joga atirinho Ó explica o jogo aí Eric Você que conhece o melhor Não tá na frente não Ah não eu quero trocar Ó O jogo é assim Você só apertar o botão de atirar e pula Tá beleza Qual o sentido do jogo mesmo Você tem que matar todo mundo Esse é o sentido Ah Como que troca de arma? É só uma Com o tempo você vai catando ovo É Com o tempo vai Ai caramba Nossa nós dois morreu Puta que passe Só o Rui Vé que tem uma vida sóvia Puta que pariu Armas infinitas Pelo menos isso ainda Dá bem Deixa eu enquadrar aqui certinho a câmera Cova Vou te ajudar Se recuperar aqui Beleza Boa Coque pula Ai Boa Aquilo que não pelocio Aqui ó o botão deles ó Apertarodoso Amor partiu eu vou por aqui como que vai eu vou eu vou só dar cabião caralho caso para tirar a bazuca linda mas vai cagar eu vou de negócio beleza o que tá dentro do submarino é o eric esse daqui que tá fora é o hilo esse daqui que iniciou eita me mataram matou como que pega você só tem que o mano velho velho brotou ali dá pra zerar isso hoje hoje é noite já desceram até que bem nós já tá pegando fogo bicho tá chegando lá né nos bucões submersos os crocodilos os dinossauros do mar morrer era que morreu aqui vem aqui vem aqui vai 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 relaxa vai tá o bota de start aí escolhe o personagem beleza todo mundo vai trocar aqui ainda tem mais uma vida sim a nossa bolha aqui é muito chata ver vou matar essa feta comenta tudo pra cá do caralho, morri de novo pra ver outra coisa oh, passa aí Leo, passa Leo, você morreu, mas ainda tem mais uma vida ai 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 ai, bolso oh, tá foda hein boa, easy, 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 não morri nem uma vez ai 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 morreu Leo, tá só, eu morri também, Leo já vem aqui ah, lá já vai, segur ai, aastre tá aí, Kotte aí, quer saber onde que eu tô mano só vou passar, escolhe o personagem pô ah mano Igor, tem que subir véi, tem que subir sobe! foi caiburro mano! Vigor esperou passar o bagulho para ele chegar. Perdiu uma vida. Vai! Ah não! Ah não! Ah não! Ahnem! 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 Para de gritar! Ahnem! Ahnem! Como que tá? Vai! Só foi... já foi um! Ahn! Morri! Bala! Bala! Meu Deus véi! Vocês grita muito! Ih! Foi pra bala! Peraí tem mais uma vida? Morri de novo! Meu Deus do céu e você só morre! Você não vai falar nada Léo! Não! Eu matei um já! Ih! Derrubou alguma coisa! Morri! Morri! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Rápido! Esse jogo aqui é pura habilidade mantra e tecnologia de bota! Olha lá! Eric! Eu compro suas habilidades terrestres nos games! Não! Se você morrer você passa tá? Eu tô ligado! Mas acho que eu vou morrer! Não! Minha habilidade! Juntou eu! Eric! Não! Morre! Tô destruindo tudo! Você aperta o botão! Pronto! Acabou! Caralho! Tropei de arma! Vem! 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 Como é que troca de arma? Não tem como trocar! Como é que você pega essa arma? Tai por causa aqui! Ó! Lamar! Perfeito! Amorri! Ih, já é! Passa! 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 Segura! Vai, acabou a minha munição! Vem pra calma! Mas esse vídeo vai ser a maior fritação! Uhu! Ai 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 ai! Pega qualquer aumento aí! Posso morrer a pena! Você apertou os dois modões? Uhu! Não! Só apertei esse aí, depois... Então a gente conte o problema técnico... Por que se aperta esses dois? Na moral! Gente! Eu vou pausar aqui! Né? Programas técnicos na normal! Damos arma! Gente, começa a gravar o começo de novo ou não? Sei lá Eu vou pausar aqui, quando eu chegar na parte que eu não estava, eu volto Gente, nós passou um pouquinho mais aqui na fase Nós passou pela água, dizendo assim E agora eles estão aqui no confronto mortal Contra libélulas, matadoras, suga sangue de vampiro, de sangue de... Vai, paciente Olha lá, o Eric pegou a arma, o Eric que vai matar Tá matando o Eric, tá matando o Eric, tá matando o Eric, meu Deus do céu O Eric não para de atirar, o Eric tá louco O Eric tá atirando, o Eric foi pego Os dois foram pegos, os dois caíram, morreram, perderam uma vida Agora é o Leo que vai jogar Vamos, vamos Só escolhi a partida Ai, eu esqueci como que pula Como é que pula, não sei Ai, tenho a última vida Não, vem Trouxa Eu também não estava conseguindo pular, mano Ai, não, quebra não Mostra não Moeu Fazer reto Sai fora, cara Sabe o que a gente faz? Vamos lá Morre Não vai me pegar a hora Eu morri Eu morri Só tem uma vida vocês dois Duas vidas Eu me joguei Agora o Eric só tem uma Vem, vem pro foot Vem, 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 vem Não, eu vou batendo e morri Ai, meu coração Ai, meu coração Ai, se um de vocês morreu Vem cá, velhinho Dá, dá Dá, dá pra caralho Velhinho Atira pro alto Atira pro alto Atira pro alto Atira pro alto e avante Mano, tá atrás Eu me engordei Eu me engordei Eu me engordei Morreu Se liga, se liga Agordão, agordão, agordão Segura, segura, segura Vai Igor, quando eu for trocar Você passa, beleza? Vai, start Não tá indo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Escolhe rapidão Senão não vai perder Tem time Mano Destrói esse carro Tem que destruir o carro Filho, é que Depois que você vai Eu morri Eu tava com uma arma boa Ó, destrói o caminhão Que para esses mísseis Para tudo É isso aí, pô Que que você acha? Ih, vai cair na sua cabeça Não se destruiu antes Peguei antes Muito sortudo, muito Vai, pega os peixes Pega os peixes Eu engordei aquela lá, galera Quem viu ficando o gordão? Eu pensei que era a terra, mano Tamo junto Eu pensei que era a terra Ó, quem viu ficando o gordão Cês viu? Agora é chefão, hein? Opa Ah, vai cagar Ó, o Eric pegou Ah, caralho Vai paciente É boas Corre, negado Vai Morri Valeu Só o Eric joga Ah, mano Aqui eu não tenho como fazer nada Exatamente Tem sim É só ficar atrás do Eric Filho Não, caralho Você tem que ficar tirando, caralho Vai até o final e vai tirando Você acha que eu tô fazendo o que? É, uma hora Esse bagulho vai aí É, a coisa aí Pega o véi Pega o véi Ah, se deixaram eu vai cair Poxa, o véi que tá mandando pra lá Não, mas vocês podiam Pegar as shotguns, blitz, no blast My flame Pega o véi Vai, 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 vai Poxa Ih, começou a jogar bomba Ai, fodeu Ai, ai, ai Eu morri Essa bomba faz maior curva do caralho Morri, véi Eu morri de coisa Vem aqui Vai, vai, cadê esse? Vai, 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 vai Vamos, galera Ai Vem aqui, oração, viado Hoje é Natal É Natal? Vem, meu velho Ai, já não, porra Ai, tô vendo, nunca Ai, esse bagulho não tá dando Morreu Ai, não, não Tira o lado É o outro lado Vai, 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 vai É o cara do meu pintinho Vai dar o pinto pra outra pessoa E aí, galera Eu tô tirando o lado Vai, vai, vai Velho do caralho Não Passa lá, passa lá Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, gente Ajuda aí Meu Deus Velho do caralho Fica dando pinto, véi Porque pinto é mulher Aqui só tem mais Ai, ó O Igor é mulher agora É, ele Vai, pega Mano, não confio mais nesse velho Aqui, vem, aqui, vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, pulei Ai, meu Deus Vai, vai, vai Vem, vem Vem não, vem não Vem não Vem não Olha, ele tá saindo Fumaça já Mano, essa ponte não acabou não Caralho, essa ponte é feita do que? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Peraí, peraí Peraí, peraí Não, 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 eu juro, eu estou entrando de espírito Estou entrando de espírito Não, não, eu estou entrando de espírito Matou! Pise, pise, pise Oh, 11 minutos Oh, falta quanto tempo aí? 12 minutos Não, é, 12 minutos para o meu negócio Espere, 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 espere Leva completo É, ó Venga, venga Vou fazer Oh, falta, nós tem pouco tempo Quanto tempo? Olha nós Nós está filmando Eu não fumo não Tá, vamos pausa? Oi gente, a gente vai zerar esse jogo hoje Fala aí, comenta aí se alguém tiver medo Comenta aí, comenta aí Não é live? Nós vamos, nós vamos tentar zerar esse jogo A gente vai zerar? Não, a gente vai zerar, pera aí A gente vai zerar, vai zerar, vai zerar então A gente vai zerar? A gente vai zerar? Até 2 horas da manhã a Fioschi está chegando Então, é, então, ó A gente completou o level 1 Então eu vou parar o vídeo por aqui, né Exatamente E amanhã Não, amanhã vai sair todos os vídeos, né É, talvez Amanhã vai sair o segundo episódio, né Mais tarde